No estádio Elberto Ilse não cabia mais ninguém. Mais de 15 mil pessoas foram ver de perto o Criciúma enfrentar o Joinville. Mas o time que precisava da vitória foi surpreendido ainda no primeiro tempo. Zé Carlos é derrubado dentro da área. Pênalti. Quem cobra é perdigão. 1 a 0 Joinville. O Criciúma volta no segundo tempo decidido a virar o jogo. Mas parou nas belas defesas do goleiro Marcão. Mesmo assim o Tigre não perdeu as esperanças. Mas olha o goleiro Marcão aí de novo. Se o Criciúma não faz, Marlon aproveita para fechar o placar. 2 a 0 Joinville. Bicampeão catarinense. Uma festa que os jogadores dividiram com a torcida ainda na casa do adversário.